Melhor amigo é aquele que o sábado vi Se amizade é uma missão, então vou cumprir Não olho pras diferenças, não te vou trair Não manda amizade, juntos sempre iremos subir Melhor amigo é aquele que o sábado vi Se amizade é uma missão, então vou cumprir Não olho pras diferenças, não te vou trair Não manda amizade, juntos sempre iremos subir O meu melhor amigo é uma pessoa muito boa Bem que eu pedi a dizer que foi, mas pra mim ele existe até hoje O meu melhor amigo tá sempre comigo Casa dele, minha casa, minha casa, casa dela, amigo Agora, hoje e sempre, comigo estás até na mente Tanto segredos não ditos, mas ouvidos E lembrar por tudo que passamos As nossas experiências, isso a mim Atacam guarda-roupas Tantas lembranças e tão pouco tempo Você sabe o que estou pensando Não preciso dizer nada Nós só vemos quando não estamos bem Chato, pouco, irritante Gordo, magro, gostoso, safado Amigo meu irmão, esse é você, te amo Conte comigo, sempre e sempre Amigo é irmão, nunca perderemos contato Nunca, isso eu te prometo Isso eu te prometo Solobar Solobar Melhor amigo é aquele que sabe ouvir Se a amizade é uma missão, então vou cumprir Não olho pras diferenças, não te vou trair Não manda a amizade, juntos e sempre iremos subir Melhor amigo é aquele que sabe ouvir Se a amizade é uma missão, então vou cumprir Se a amizade é uma missão, então vou cumprir Não olho pras diferenças, não te vou trair Não manda a amizade, juntos e sempre iremos subir O normal é ter um, mas eu tenho quatro Mas desta vez não é pra agradar nenhuma gala Pois são vocês que me suportam todos os dias Na tristeza e nas alegrias Vocês são a minha companhia Por vocês eu faço o que posso Impossível ou impossível Por essa amizade eu sou imbatível Tantos já basaram, mas vocês ficaram O que eu sinto por vocês é mais que afinidade É verdadeira amizade Não é segredo Cruvos curtam o bué Eu arquei com todas as consequências Vimos sabendo que vocês são mais influencers E nem me arrependo dos momentos que passei com vós Feliz sou rico por gostar Um amigo é um tesouro que enriqueça a vida Não sei como vos descrever Em vosso nome vai esta canção Melhor amigo é aquele que sabe ouvir Se a amizade é uma missão, então vou cumprir Não olho pras diferenças, não te vou trair Não manda amizade, juntos e sempre iremos subir Ao longo da nossa vida muitos amigos passam E nos deixam saudades Mas os verdadeiros permanecem para sempre nas nossas mentes Meu amigo, meu irmão, estou contigo amigo Tu és a fonte de alegria sem fim És o melhor dos melhores para mim És tudo aquilo que preciso para um sorriso Quando não estou bem é contigo vou ter Meu amigo preferido, meu melhor amigo Falo do carinho e do respeito da amizade É na amizade verdadeira que encontramos Sinceridade, lealdade, afinidade, cumplicidade, simplicidade, paternidade Meu amigo contigo sei que meus segredos estão Salvos as grandes amizades permanecem para sempre Amigos são eternos verdadeiros para sempre Amigos são irmãos de pai e mãe diferentes Todos os creques têm no coração e na mente Meu maior presente, meu melhor amigo, meu irmão Ocupas um lugar especial no meu coração Ocupas um lugar especial no meu coração Yeah, meu amigo Melhor amigo é aquela que sabe ouvir Se a amizade é uma missão, então vou cumprir Não olho pras diferenças, não to contrair Não manda amizade junto e sempre iremos suprir Melhor amigo é aquela que sabe ouvir Se a amizade é uma missão, então vou cumprir Não olho pras diferenças, não to contrair Não manda amizade junto e sempre iremos suprir Melhor amigo é aquela que sabe ouvir Se a amizade é uma missão, então vou cumprir Não olho pras diferenças, não to contrair Em nome da amizade junto e sempre iremos subir Melhor amigo é aquele que sabe ouvir Se a amizade é uma missão então vou cumprir Não olho para as diferenças não te vou trair Em nome da amizade junto e sempre iremos subir